Oi gente, tudo bem com vocês? E no nosso vídeo de hoje eu vou pintar a Mulher Maravilha, a Wonder Woman e olha só, ela está com toda a força dando o maior soco no muro quebrando uma parede enorme. Dá uma olhada aqui pela cara dela, ela está pronta para a ação. Então tá meus amores, vamos começar a colorir. O cabelo dela é todo preto e eu vou usar lápis de cor e também canetinha. E vamos lá que hoje tem pegadinha no vídeo, eu vou pintar uma coisinha de uma cor diferente da original. Quem souber o que é que está estranho, errado, já sabe né? Deixa aqui embaixo nos comentários. A tiara da Mulher Maravilha é dourada com a estrelinha vermelha. Ela usa o batom lindo vermelho e os brinquinhos de estrelinha também são vermelhos. Hora de pintar a pele eu vou usar a cor salmão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Mulher Maravilha usa um bracelete azul. Faltou aqui um pedacinho do cabelo, né? Vamos continuar com preto. E aí a roupa dela, gente, é de novo dourado, né? Estou usando amarelo, vermelho e o biquíni dela nós vamos usar azul e as estrelinhas são amarelas. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. O laço dela também é dourado e aí para pintar a bota vamos usar de novo dourado, né? Amarelo e vermelho. E aí nós vamos para o fundo que é essa parede aqui que ela deu o maior soco. Olha só, Fufuxos, para essa parede vai ser assim. O fundo da parede, o buraco em si, eu vou usar canetinha cinza, certo? E aí para os tijolinhos, para a parede mesmo que ficou em pé, eu coloquei uma telinha com uma textura embaixo da minha folha de sulfite. E aí eu vou usar lápis de cor, que daí vai ficar uma textura, um efeito bem legal. E aí 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 Muito bem, esse aqui é o desenho de hoje para vocês com a Mulher Maravilha dando o maior soco na parede. Quem encontrou qual que é o errinho, o que que tá pintado errado nesse desenho, deixa para mim aqui embaixo nos comentários e quem ainda não me segue no Instagram, corre lá também. que eu tô sempre postando coisas muito, muito, muito legais pra vocês, ok, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!